oi calma calma, suba, olha aqui são só umas horas só por umas horas deixa uma roupa vocês viram isso aqui? a Bibi está sendo procurada pela polícia essa é a graça ela trocou tiros com a polícia invadiu casa, roubou para fugir da invasão que boa bicha que sabe ver olha aí, de que confusão que o pai se livrou seu amigo, eu já estou preocupada vá logo e se fosse rápido tem que passar pois é, pois é, se rápido vocês não quebram esse rato aqui vai ser rápido, não basta ser rápido se aparecer oi, 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 oi oi, 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 o Vamos lá. 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 Vamos lá.